Fala galera do YouTube! Beleza? Juntos aqui é o Transmônio do Jornal. Galera, dessa vez aqui eu tô no Minecraft 0.15, alfa vir 4. Bom galera, dessa vez aqui a gente vai tá na nossa série de hardcard aqui ó. Galera, quem não achou o primeiro episódio, assista aí o canal, tá? Você com certeza vai achar, tá? E galera, eu já fiz uma casa, tá? Porque eu gravei um vídeo e desenhando, é tipo assim, eu não consegui porque tava muito barulho aqui, tá? E como que eu ia gravar? Nossa, meu, eu tava meio sem medo. Como que eu ia gravar, assim, o barulho. E ia dar ruim, né? Agora que eu tô retornando, tô trazendo aqui pro canal a construção da minha casa, tá? Eu peguei tudo de madeira e uns carros também. Isso aqui, eu tô falando a verdade. Eu não peguei pelo criativo, tá? Galera, então vamos fazer umas coisas bem legais, ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui ó, essa árvore tá seca já. Nossa, mano, como é legal, assim, é... Quando tá levando, sabe? Essas leves aqui, né? Deixar a boletinha toda velha, né? Tudo brinta. Galera, o canal dos meus parceiros olharam, né, o canal? Vai tá aqui na descrição, tá? E aí você só coloca o nome, tá? Olha, tô aprendendo tudo ali, né, tudo e tal. E aí você só coloca o nome que tá aqui na descrição, tá? Os meus parceiros que são inscritos do canal. E seu youtuber também que vem no Youtube, tá? Vai lá, se inscreve no canal deles também, tá, galera? E bora terminar a casa que eu não tenho mais uma vida. Beleza. Galera, deixa aí nos comentários se a casa tá ficando bonita, tá? Beleza. Aliás, deixa o trânsito aí pro Radical. Mas agora, velho, eu digo que é dificuldade de passar. Nossa, só tinha esquema dele. O rolo do meu, esse aqui é bem grande, tá? A gente já tá meio assim, né? E, a ver, deixa aí nos comentários se você quer que... Não, galera, tá meio confundido. Você coloca aí nos comentários, tá? Não, galera, tá meio confundido. Deixa aí nos comentários, tá? Não, galera, tá meio confundido. Deixa aí nos comentários se você quer, tá? Então, bora fazer a bandeira agora. Ainda bem que eu já tenho uma pazinha aqui, ó. Ainda bem que eu já tenho uma pazinha aqui. Colômbia de novo, deixa aí nos comentários se você quer. E aí ... Que ícone, cara, tá meio confundido. E aí no meu, a gente com o tempo, tá meio confundido. Ainda bem que eu já tenho um arrozinho aqui. Olha fora, o que eu já tenho uma pazinha aqui. Amém. Tá dando pra fazer umas voltas, galera. Ah, tá aqui, pode ser um. Só pra garantir a nossa segurança, né? Aqui, ó. Nossa, meu. Tá, tá lá. Tá aí na descrição, tá? Se eu só digito o nome aqui no YouTube que vai aparecer, tá? E aí você aproveita e se inscreve no canal, tá? Que é bem legal, né? Aqui, aqui, aqui. Vou ficar querendo o shift aqui, galera. Vou ficar aí. Vou colocar aquela cor de mão. Agora só falta o coca, mas não camada. Aqui, aqui, aqui. Oh... Oh, meu amor, meu amor. Ficou no limite agora. Oh, meu amor. Eu aposto que meus amigos tem que fazer isso Eu tô deixando meus amigos, tá? Eu sempre falo da dedela aqui E eu só deixei no comentário da... Mas só no final do vídeo, porque senão... E eles vão falar... Ah, você tem problema mais isso, tá? Então... Só pra falar no final do vídeo E já coloca, ó... Acho que já tá valendo aqui É, né? Vou dar Mas ainda falta eu pegar meus vidros, tá? Galera Pra poder estar colocando aqui, né? Pra gente ter uma vista melhor Como se tá... Assim vai, né? Vamos embora Vamos embora E aí Opa Rolou com... Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.